Tudo bem, pessoal? Vocês vão lembrar comigo que aqui no canal do Farid Germano Filho, aliás, você já deu o likezinho para o Farid Germano Filho, já está compartilhando, já está dando o seu positivo, batendo no sininho aqui no canal do Farid Germano Filho no YouTube, que está bombando graças a vocês, graças à presença de vocês aqui nesse canal, esse canal cada dia cresce mais. Mas vocês vão lembrar que há cerca de um mês, 20 dias aproximadamente, eu falei aqui nesse canal, nesse canal que graças a vocês só sobe, que o Grêmio tinha X9 e o Grêmio tinha Fogo Amigo. E isso está comprovado, isso está comprovado. A situação no Grêmio é dramática, a situação no vestiário é podre, é podre. E o X9, eu sei quem é o X9, eu sei quem é o Fogo Amigo, aliás, não é um Fogo Amigo, são dois, são três, são quatro que tem dentro do Grêmio, são cinco, mas que transmitem informações, transmitem informações e acabam vazando questões internas extremamente particulares de um clube de futebol que vive uma crise sem precedentes, uma crise terrível. Então, gente, esse canal aqui não briga com a notícia, eu não sou cofre da informação. O X9, já se sabe quem é, eu sei quem é. O Fogo Amigo ou aqueles que são lobo com pele de cordeiro, eu também sei quem são. E vocês saberão, eu não posso revelar por uma questão ética, por uma questão de princípios, quem são eles, eu não posso revelar. Isso juridicamente traria um problema muito sério. E esse canal aqui não está afim de problemas, está afim sempre de informações e da verdade. E a verdade tem que ser dita. X9 forte no Grêmio e mais do que o X9, Fogo Amigo, lobo em pele de cordeiro. E, deixa eu só lembrar para vocês, Gimo Antibac, para uma rotina mais segura, ele desinfeta, sanitiza, neutraliza, maus odores e mais do que isso, minha amiga e meu amigo, é da Gimo. Se é da Gimo, é qualidade comprovada. Gimo Antibac para uma rotina mais segura. Isso já foi descoberto, já foi descoberto. E eu chamo a atenção da minha amiga e do meu amigo. Fiquem atentos nos próximos dias o que vai acontecer, o que vai acontecer nos próximos dias. Eu disse, se o Grêmio não ganhasse ontem, cairia todo mundo. Herman pediu demissão e foi demovido do seu pedido. Deveria ter ido embora, deveria ter ido embora. E Felipão, bom, o Felipão, os jogadores não querem. Há uma rachadura no vestiário. O vestiário está incontrolável. Incontrolável. O Grêmio está virado em um grupo que está destruído, que está aos pedaços, tentando com todas as forças ainda escapar do rebaixamento. Mas dessa maneira, com o X9, com o Fogo Amigo, com o Lobo, com pele de cordeiro, a situação fica muito mais complicada. Marcos Herman, vice-presidente de futebol, saia, saia. Mesmo que o presidente tenha pedido, saia. Presidente, não abrace uma causa que a torcida não suporta mais. Não abrace, Felipão. Mude. O Grêmio precisa mudar. O Grêmio precisa, com urgência, mudar. Porque se o Grêmio não mudar, o Grêmio, infelizmente, vai cair para a Série B. E eu não quero que o Grêmio caia para a Série B. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia.